As mulheres portuguesas estão a ganhar menos e, mesmo com mais qualificações, não chegam ao topo de hierarquias e carreiras. Que raio de sociedade é esta que tarda em praticar a igualdade de oportunidades e que, quando faz, a tal é obrigada, seja através de cotas ou de outras imposições retrógradas? Será que a meritocracia tem sexo? E é esta disfuncionalidade que se celebra por estes dias?